Olá pessoal, faz tempo aí que eu não faço um vídeo sequer, o último foi um vídeo curtinho sobre como é que a Quênia e as Xênias se reproduzem, é que teve um período aqui meio complicado, peguei Covid, graças a Deus não foi assim forte, fiquei em casa mesmo, no repouso, não tive nem sequer muitos sintomas assim, complicados, mas atrapalhou um bocado, deixa a gente meio preocupado e atrapalhou a rotina, as coisas todas, mas enfim, fiquei bom, mas convém ao pessoal se cuidar, é um aviso que eu dou, perdi dois amigos no mês de maio, mais ou menos na minha faixa etária também, 50 e pouco, aparentemente todos saudáveis e sem comorbidade e assim mesmo, a gente não sabe quem escolhe para ir não, né, essa doença, mas vamos aqui ao ponto, falar de aquarismo, né, teve uma mudança aqui grande, eu tive um problema na luminária, que ela tinha se queimado, passei aí uns 20 dias praticamente com a luminária de um amigo, aquela Watshine, era até forte, 160 watts, mas ficou muito no meio, tive que fazer umas gambiadas, aí houve umas alterações, alguns corais se retraíram, não sei nem se até por excesso de luz, mas eles ficaram um pouquinho diferentes, e faz agora mais ou menos uns 10 dias que eu estou com essa luminária nova, foi um amigo aqui também que fez, ela tem 60 LEDs, mas ainda está dando alguns cantos, está com um pouquinho de sombra, eu vou fazer um complemento, colocando mais 4, ele fez em disco, né, aquelas rodinhas com os LEDs, 5 de 12, vou fazer mais 4 de 7, que eu ainda tenho um LED aqui da luminária antiga, para completar esses espaços aí. Aqui pronto, tá, perdi a minha anêmona, a grandona, aquela verde, creio que por excesso de comida, eu, foi uma semana aí que eu dei um camarão duas vezes, na última eu notei que eu dei um pedaço grande, ela saiu do lugar, eu coloquei ela aqui nesse canto onde está essa anêmona, ela desceu e eu não fui procurar, foi naquela fase que eu estava com a Covid, meio sem resistência, meio agoniada, aí passaram uns 3 dias, quando eu fui procurar ela, ela estava lá embaixo, eu acho já podre, podre mesmo, quando eu tirei ela, ela se espedaçou todinha, o maior ofedor, fiquei até preocupado com a questão da água, mas foi assim, a única perda que eu tive, né, de resto os corais estão bem, viu, achando que estão melhores, estão muito bonitos, crescendo, bem pulsante, as anêmonas também, as raven ficaram, né, estão muito lindas mesmo, aquela ali do meio, também, dá pra notar até pelo smush, um amigo veio aqui e reparou o tamanho do smush, estão muito bonitos, grandões, chego a chamar a atenção, e aí também tive um problema, né, eu tinha pego dois coerelos e já tinha feito a quarentena no refúgio, eu não faço com remédio, só dei o banho de clean, e estava já de boa, um pequenininho, passado mais de 20 dias lá na quarentena, se tivesse icto, ele já tinha ficado bom, né, já tinha aparecido no caso, coloquei aqui pra dentro do sistema, e um grande que estava no aquário de fichione, ele ficou, levou uma surra muito grande do cloutangue, estava muito machucado, consegui pegar ele e botei no fichione, aqui no refúgio, pra ele se recuperar, mas como ele não estava pegando ração, porque não tinha ninguém pra ele ficar vendo, comendo ração, eu botei também ele aqui, junto com esse, tem esse cirurgiãozão, né, que eu já tinha, e aí esse bicho começou a perseguir ele, não era briga mesmo não, mas ele ficava coado, acabou não comendo, só estava comendo as algas chatomofa que tinham no refúgio, enfim, acho que ele enfraqueceu, aí pegou o icto, passou pro pequeno, os dois morreram, passaram pros palhacinhos, perdi meu casal de palhaço, agora o icto meio esquisito, não sei se era, não dava pra ver os pontinhos grandes não, eram os pontos meio fininhos, parecia um pozinho até, só no pequeno é que apareceu uns grandes, eu não consegui tirar mais eles, pra dar banho nem nada, acabou morrendo e perdi meu casal de palhaço por causa disso, e eu botei aqui no refúgio, porque já estava bem um mês, um e o outro mais de 20 dias e não aparentaram nada, mas eu creio que é do meu próprio sistema, que eu sempre tive aí nesse aquário, eu nunca tirei os peixes, esse aqui é um remanescente, chamar até ele de Highlander, porque ele agora também já ficou até manchado, mas está aqui de boa, com medo de nadar, meio imortal aqui, enfim, mas foi isso que aconteceu, né. Eu vou falar um pouquinho com o pessoal ter perguntado como é que eu faço as coisas aqui, né, o que é que eu doso, como é que é meu sistema, o meu sistema é bem simples, tá, eu vou, é só TPA uma vez por mês, esse sistema tem 420 litros, eu faço só no máximo 60 litros, quando dá, mas geralmente é 40, 50 litros, ou seja, praticamente 10% ou pouco mais, né, por mês, e aí de reposição, eu só faço mesmo a reposição com o buffer, da, aquele 8.3, né, o Riff Buffer, eu vou filmar ele ali, e o Carbocálcio, que é para repor o cálcio, né, como eu já fiquei com os corais assim, as eufilias que já tem ossos, para eles terem um crescimento melhor, né, mas eu notei que quem se desenvolveu mais com isso, quando eu comecei a dosar, foi a Quênia, a bicha disparou, deu uma crescida gigantesca, começou até a fazer as mudas. Eu vou filmar ali para mostrar para vocês, é, o sistema é simples, portanto, de dosagem só isso, não tem o skimmer, tem um refúgio, uma luminária que não é lá industrial e nem muito forte, no Samp, uma bomba de recalqueção, aqui o refúgio, o Chateau Morphan, às vezes eu boto os peixes aqui, que eu pego para fazer a observação, né, a quarentena deles aqui. Então é só isso mesmo, um cooler só para refrescar, que eu nem tenho ligado, está menos de 27, e aqui em Recife é quente, está conta suficiente, esse tanque aqui, né, esse aquário é feito de isopor e argamassa, portanto, creio que seja por isso, está dando conta suficiente aqui, tranquilamente. Então é isso, para mostrar uma atualização de como estão as coisas aqui, e para explicar um pouquinho esse sistema que é bem simples que eu uso, que não é nada demais, dá para você ter um aquário legal com cores, eu sei que não tem nenhum coral aí especial de SPS ou um coral muito difícil, mas estão todos muito bem, dá para se observar aqui, sem muito mimimi, né, simples, que é essa ideia de que eu sempre quis passar aqui no canal, e que a gente pode ter sim um aquário simples, tranquilo, sem muita exigência de equipamento ou suplementação, ou mesmo iluminação muito cara, enfim. É isso aí, vou filmar ali um pouquinho o outro para dar um rapidinho, para mostrar para vocês como é que está também o fichione. Então, primeiro aqui mostrar o que é que eu doso, tá, também tenho dosado o mesmo aqui no aquário de fichione, eu tenho dosado esses dois elementos, põe na água de reposição, só, e coloco. Eles ajudam a subir o K-H, então dos dois, e esse é um tamponador aqui do PH. Aqui está bem legal, esse aquário fez 4, em fevereiro, né, indo para junho, vai fazer 4 meses, agora no dia 11 de junho. Não tive perda aqui de peixe com nada, coloquei desde o início logo todos, tive um problema aqui com o ícone, mas ficaram de boa, se recuperaram tranquilamente. A única perda para não dizer que eu não tive foi um palhacinho desse Clark, mas já porque ele entrou na bota, e aí, sábado passado foi que eu coloquei mais um aí de novo, que é aquele menorzinho, agora que eles estão se aproximando, fiquei até surpreso porque eles estavam cada um no canto. Tem um apogãozinho, a maioria aqui é tudo peixe nacional, coletado. Essa salema está bem bonita, grandona, ela veio junto com aquele cirurgião que está no aquário de coral, peguei também muito pequenininho. Mayacu, que eu gosto dele aqui. Paru, que é o meu peixe favorito, o peixe que eu acho mais lindo de todos aqui. Os que eu conheço que tem. São esse Clopang, que é um peixe importante, que é o chato pra caramba, que ele bate nos outros aqui de brincadeira, ele é muito rápido, violento. Ele cortou o coerélios todinho, não sei como não abriu no meio, vi tanto rasgão que estava. Aí foi difícil até de tirar para recuperar ele, mas ele tinha escapado dessa questão aí. Tem aqui, ainda também uma donzela, mais um cirurgião, uma polgãozinha, tem pouco peixe, estou à espera de adquirir um ciliares, que também eu acho muito bonito, e mais um paru, que eu quero. Tem a Morea Meric, que está aí escondida, hoje não é o dia dela comer não. Caranguejo também tem aí bastante, tem uma estrela do Magrani, está ali. E aí, esse aquário também é bem simples, tá? Ele é uma iluminação normal de LED, está ali em cima, refletor. Coloquei uma lâmpada ali, mas só de teste para fazer um outro aquário. Comecei a pôr aqui uns munches, já que esse está aqui desde o início e está de boa, aí eu trouxe ali umas pedrinhas com munches para botar aqui, para ver como é que eles ficam. Espero que, pelo menos esse, os peixes não pegam, não é o anjo que costuma pegar coral. O sistema aqui também é bem simples. Vou mostrar aqui atrás, para o pessoal ver. Ele tem 800 litros ao todo. É só um spinner aqui, até menor do que o trajo desse aquário, é só para 500 litros isso daí. Olha, tá com 800. Fiz um refúgio também ali, onde tem um sargentinho que eu vou devolver para o mar. E aqui, a queda que me perdoa. Fica o ar livre, de manhã tem iluminação natural. É tão aqui também, só tem vidro na frente. É o sistema que eu gosto mais, que só dá trabalho para ficar limpando aqui na frente. O resto eu vou deixando e a natureza tome conta. Então é isso aí pessoal. Qualquer questionamento, podem perguntar, eu respondo com gosto. Algumas pessoas entram em contato comigo também pelo Whatsapp. Não tenho assim muito conhecimento não, mas esse básico para um aquário simples e tranquilo, dá para dar dica aí. Tem um pessoal que seguiu e também está fazendo todos os aquários bons em casa. sem grande custo, que a ideia é sem criança. Mais prato, com menos custo. Então é isso aí galera. Um abraço e se cuidem aí que a situação está séria, viu? Até estarmos todos vacinados, convém ter muito cuidado que o negócio está sério. Valeu, um abraço.